Olá pessoas, sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal, aqui é a Mara falando e hoje nós temos uma curiosidade para passar para vocês mas primeiro quero pedir para vocês se inscreverem no meu canal, ativar o sininho para não perder nenhuma dica, nenhuma novidade deste canal e para ajudar também meu canal a crescer, ok? para que o YouTube possa passar esses vídeos, passar as nossas informações para mais pessoas e assim a gente conseguir chegar em mais lares, chegar em mais casas então eu preciso e eu peço a ajuda de vocês então vamos para a nossa dica de hoje então vamos para a curiosidade de hoje na verdade hoje nós vamos falar sobre uma tradição americana como assim? sim, nós vamos falar hoje sobre o dia que é comemorado a ação de graças nos Estados Unidos então a gente resolveu fazer esse vídeo, por quê? porque esse canal também ele é de dicas e curiosidades e uma curiosidade agora, na época em que a gente está, são as comemorações, ok? e como aqui no Brasil uma das comemorações mais importantes no final do ano é o Natal, é o Réveillon, lá nos Estados Unidos por sua vez a comemoração mais importante do ano é o dia de ação de graças então eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos o que eles comemoram porque existe essa data e depois nós temos uma convidada especial direto lá dos Estados Unidos que é a nossa amiga Eliane que vai nos falar mais ou menos nos dar detalhes de como é a comemoração então, lá nos Estados Unidos, o dia de ação de graças é comemorado sempre na última quinta-feira do mês de novembro acredita-se que a primeira comemoração do dia de ação de graças aconteceu no ano de 1621 quando os colonos ingleses fizeram uma comemoração para agradecer a boa colheita de milho que eles tiveram e o fim do inverno rigoroso que eles tiveram naquele ano acredita-se que essa foi a data, essa foi o motivo para o início dessa comemoração e com o tempo, então, os Estados Unidos, que foi colônia da Inglaterra por quase dois séculos acabou cultivando essa tradição então essa tradição foi ficando cada vez mais forte tanto é que, até hoje, nos Estados Unidos, ela é a tradição mais importante é a data mais importante que eles têm durante o ano então, nas grandes cidades, eles comemoram essa data nas ruas também com carros alegóricos, como se fosse o nosso carnaval aqui eles festejam nas ruas, fazem passeatas com balões, dançarinos, carros alegóricos então, é uma festa nas grandes cidades e muitas até são transmitidas pela TV então, tanto é que a gente conhece essa data, né? a gente sempre fala, muitas pessoas comentam hoje é dia de ação de graças nos Estados Unidos só que muitas pessoas não sabem direito do que significa, né? e como eu estava muito curiosa, eu imagino que muitas pessoas também têm curiosidade em saber mais detalhes sobre esse dia, sobre essa data tão esperada e comemorada eu convidei uma representante diretamente dos Estados Unidos uma grande amiga minha, a Eliane para nos passar mais informações como eles vivem essa festa lá, o que é essa festa lá então, eu deixo vocês agora com a Eliane, que ela vai nos deixar alguns recadinhos muito obrigada, Eliane, eu sou muito grata pelo seu carinho, pela sua atenção e por estar sempre atenta e me ajudando, me dando algumas dicas então, vamos ver o que ela tem para nos passar Oi gente, tudo bem? Eu sou a Eliane, eu moro nos Estados Unidos e eu invadi o canal da Mara hoje para contar para vocês sobre uma tradição americana mas antes, vou pedir para vocês deixarem o like se inscrever no canal da Mara vamos, né? clique, clique para a gente poder ajudar a nossa amiga, né? e vamos lá o que que é o Thanksgiving? Thanksgiving, ele é o dia de ação de graças o dia que todas as famílias se reúnem agradecem a Deus por todas as bênçãos que nós alcançamos no ano e é muito legal porque é uma tradição americana e é muito importante para todos os americanos eles se reúnem com a família, fazem um banquete e é muito interessante nós brasileiros não temos esse costume e o mais legal é que a gente se reúne com a família e é um pouquinho diferente do Brasil, né? porque no Brasil é muito importante para a gente comemorar o Natal e na verdade, aqui se comemora aqui nos Estados Unidos se comemora o Natal só que a maioria dos americanos é mais importante comemorar o Thanksgiving do que o Natal inclusive, uma curiosidade uma tradição que eles têm de armar árvores de Natal é um dia depois do Thanksgiving o Thanksgiving acontece sempre na quarta, quinta-feira do mês de novembro e um dia depois é o Black Rider que é sempre na quarta, sexta-feira do mês de novembro algumas comidas típicas é peru que a gente faz aí no Brasil no Natal eles fazem aqui no Thanksgiving aí eles fazem também uma geleia de cranberry não sei se vocês conhecem é uma frutinha vermelha bem pequenininha vem de mais assim, casa de norte e aí eles fazem uma geleia de cranberry eles comem essa geleia doce com a comida salgada com o peru e é um pouquinho diferente nós brasileiros não estamos acostumados a comer doce e com salgado o que mais tem de tradição? torta de abóbora tem de... é, né? todas as comidas eles fazem... ah, isso é uma delícia eles fazem sweet potato que é purê de batata doce nossa, é muito bom eu amo ah, eles fazem purê de batata doce purê de batata normal sempre em todos o Thanksgiving sempre aos mesmos pratos porque é uma tradição bem eu acho que é isso falei um pouquinho pra vocês, né? que o Thanksgiving é o dia de agradecer a Deus aqui e a gente se reúne com a família pra gente comemorar e faz aquele banquete de comida gostosa e uma janta tá bom? fiquem com Deus não esqueçam de se inscrever no canal da Mara dá uma força lá pra ela, tá? um beijo pessoal e aí pessoal então gostaram de saber mais essa? então a gente já tem contatos nos Estados Unidos que trazem informações pra nós aqui e vão se preparando a Eliane, a sua querida ela tá me passando algumas dicas de alguns pratos maravilhosos que são tradições também lá nos Estados Unidos ela andou me passando algumas dicas e até comentei com ela que eu vou fazer uma play aqui pra vocês aqui no nosso canal eu vou fazer mesmo não estou brincando só com a culinária dos americanos que é uma delícia tem muita coisa boa que a gente pode fazer aqui sim muitas pessoas já fazem mas pra quem não faz a gente vai trazer algumas dicas muito saudáveis e muito saborosas que a Eliane vai nos passar, certo? então por hoje eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não esqueça de se inscrever no meu canal ativar o sininho deixar algum comentário do que você achou do vídeo também e deixar seu like se você gostou do vídeo pra ajudar esse canal a crescer ajudar o YouTube espalhar pra mais pessoas e você me ajuda e eu ajudo vocês trazendo dicas trazendo curiosidades então pra gente dividir conhecimento ok? eu quero agradecer imensamente então pela Eliane ter se dedicado até o dia que ela gravou ela participou dessa ação de graças ela estava lá participando das comemorações então ela parou um pouquinho ali e fez esse vídeo pra nós que eu sou eternamente grata Eliane muito obrigada a gente ficou muito feliz com a sua participação no vídeo e a gente te espera mais vezes te espera então com mais dicas e a gente vai se falando, certo? por hoje eu vou ficando por aqui fiquem todos com Deus até a próxima e até a próxima